Vou perguntar agora. É inacreditável, tá? Igual o sapatinho da Cinderela. Mas por quê, Juliana? Dois jovens resolvem invadir uma lanchonete no centro de Londrina. Interessados no quê? Em refrigerantes. O quê? É, eles queriam roubar refrigerante. Tem as câmeras de segurança? Põe pra mim, por favor. Conseguiram levar o refrigerante. Só que no momento que eles estavam fugindo, um deles conseguiu a façanha de esquecer. O RG! No chão da lanchonete. Aí adivinha, né, gente? Quando a gente fala que esse povo é burro, esqueceu o RG? O glorioso Jackson Mariano Ferreira agora é procurado pela polícia. Além dele, o comparsa que estava com ele, eu não tenho a menor dúvida que já já vai ser encontrado. O Rafael Machado tá ao vivo nessa lanchonete agora, tá? Diz que eles chegaram a levar até o cofrinho do hospital do câncer que tava lá. O cofrinho onde você deposita sua moedinha pra ajudar no trabalho do hospital do câncer. Ó, dá uma olhada aí. Chegaram a arrebentar todo o cofrinho. O Rafa tá ao vivo? Bota ele aqui pra mim. Rafa, eu vou mostrar a reportagem do Pedro Marconi sobre esse assunto e na sequência eu vou querer entender. Você tá do lado da geladeira? Onde é que tava esse RG? Agora, tem cabimento... Rafa Machado, você lembra da história da Cinderela, né? Num baile, o príncipe encontra uma moça, se apaixona, só que vai dando meia-noite. Meia-noite a carruagem dela ia virar abóbora. E ela tem que sair correndo. E ela deixa o sapatinho pra trás. E aí o príncipe passa a ir em vários lugares... Presta seu sapato, Aline, por favor. O príncipe passa a ir em vários lugares pra procurar a moça, a dona daquele sapato. Ele sabia que ali estava o amor da vida dele. Ele pega esse sapatinho... O senhor não é de cristal não, né, Aline? Não. Tá judiadinho também. Passa uma seralé que tá cheia de promoção lá. Ó, ele vai assim... Ah, posso provar no seu pezinho? E ele põe no pezinho de uma. E ele põe no pezinho de outra. E demora pra ele encontrar. É porque as irmãs da Cinderela não queriam que o príncipe encontrasse aquela moça pela qual ele tinha se apaixonado. Ela era empregada da casa lá. Madrasta? Meu Deus do céu! Ela fazia a Cinderela trabalhar de noite. Mas Rafael Machado... Depois de toda esta história infantil, desta fábula contada aqui... Vamos à reportagem, já vou ao vivo com você, tá? Meio dia e doze. Este sapatinho é seu, minha amiga, hein, chatela? A dupla se reveza no crime. Enquanto um vai enchendo os braços de bebidas, o outro carrega o saco com pacotes de comida. Depois, eles trocam e o ladrão, com um pano enrolado na cabeça, ataca a geladeira de refrigerantes e sucos. Veja que ele escolhe o que vai levar e pega os mais caros. Na sequência, fecha os freezers e passa a pegar outros produtos expostos, até que sai pulando o balcão. Os bandidos arrombaram essa porta para invadir a lanchonete. E eles não levaram apenas comida e bebida. Também furtaram a televisão que ficava bem aqui. E nessa vitrine de doces, fizeram a limpa, pegando praticamente todas as balas. Você não tem liberdade nem para ganhar o seu pão. Você sai daqui e você não sabe se você vai voltar amanhã, vai encontrar isso aqui tudo acabado. Você levanta, eu levanto cinco horas da manhã para vir para cá para o trabalho. Chega aqui, encontra isso aqui tudo esparramado, tudo revirado. Então, é uma sensação de impunidade, que hoje... Olha, eu não sei nem te explicar para você o que a gente está sentindo. Porque a gente sente raiva, a gente sente tudo nessa hora. Tudo, 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 tudo a gente sente. É um desespero muito grande, muito grande. Os ladrões ainda furtaram uma máquina de cartão de crédito, um notebook e um caderno com a contabilidade do estacionamento ao lado. Os comércios ficam no centro de Londrina. Nem o cofrinho para doações ao Hospital do Câncer foi perdoado pelos bandidos. Levaram a televisão, um notebook, uma agenda que é o nosso ouro, praticamente é aquela agenda, que a gente precisa de mais dela. Levaram a comida dali, levaram os refrigerantes. E daqui, os house que tinha aqui, doce, as moedas que tinha. E arrombaram a porta ali do fundo. Comeram, beberam lá no fundo ainda, fizeram a festa. E de lá foram embora. Até o cofrinho do Hospital do Câncer, uma coisa nobre, levaram? Levaram. Nem isso tiveram misericórdia das pessoas que estão precisando. Que a gente precisa trabalhar assim, mas eles lá estão precisando mais do que a gente. Mesmo assim, eles levaram. Um boletim de ocorrência foi registrado. A comerciante também ficou revoltada com a cara de pau da dupla, que tomou alguns refrigerantes na lanchonete e deixou a sujeira para trás. E tem mais, um dos criminosos acabou esquecendo o RG no lugar. Agora, essa é a esperança para que ele e o comparsa sejam encontrados. Fizeram a festa, ainda deixou a identidade ainda. Ainda deixou a identidade ainda, porque acho que ele queria mesmo que a gente divulgasse que ele ficasse famoso. Porque não pode, né? Aconteceu uma coisa dessa e ainda deixou a identidade ainda, né? Ou foi na correria, né? Porque aqui você vê, é um estabelecimento pequeno, a gente é pobre, a gente depende disso aqui. Aí leva o que tem para a gente repor tudo isso aqui de novo. Não é fácil. Não é fácil, porque você olha assim e fala assim, é pouca coisa. Mas tudo precisa do dinheiro. Se não tem o dinheiro, não tem como repor as coisas. É pouca coisa, gente. Mas para o pequeno comerciante, se ele perde um pouco do estoque dele de refrigerantes ali, de produtos, se ele tem que consertar uma porta, alguma coisa, já é um prejuízo que não estava na conta. De novo as câmeras de segurança, por favor. A dupla entrou para levar os refrigerantes e acabou deixando cair o RG. O documento, Jackson Mariano Ferreira. Rafael Machado está ao vivo nessa salgaderia. Aliás, o Rafael está numa onda de salgaderia, né? Ontem ele estava numa lá, hoje ele está em outra. Rafael Machado, sei não, hein? Você vai terminar essa semana um pouquinho mais rechunchudo. Mas fala o seguinte, ó. Conversa com a dona Cidinha aí, dona Aparecida, que eu sei que é fã do balanço. Eu queria entender onde é que estava caído esse RG. Será que eles foram tomar um refrigerante ali? Ele caiu, escapou do bolso, não estava na carteira. Tenta me explicar essa história, Rafael Machado. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. O ladrão veio aqui nessa geladeira, Juliano. Aí ele abriu, se abaixou aqui, escolheu o refrigerante, olhou em cima, olhou embaixo. Só que o RG, ó, escapuliu, caiu bem aqui no chão. Mas essa pista importante para a polícia agora está nas mãos da Delegacia de Furtos e Roubos. A polícia está investigando. A dona Aparecida Bezerra é a proprietária aqui dessa lanchonete. Dona Aparecida, chamou muita atenção ele ter furtado esse refrigerante. Mas, apesar de ser um pouco que engraçado, a senhora está com muito triste, né, dona Aparecida? Muito, muito, muito triste. Porque é o que a gente tem. A gente é pobre, né? E para abastecer tudo de novo, precisa ter dinheiro. E se a gente não tem um produto, não tem como ganhar o dinheiro. Então, é uma coisa que dói muito. Está eu já, que eu já tenho um problema mesmo, já, de ansiedade. Agora está pior. O meu filho também já não está bem também, porque é uma coisa que mexeu muito com a gente mesmo. E eu não imaginava isso, chegar aqui e encontrar isso tudo jogado, porta arrebentada, tudo revirado, como se ninguém, se não existisse ninguém, se não tivesse lei, não tivesse nada. Então, é difícil, é difícil. Eu estou mesmo, agora que eu estou ficando, parece que eu estou ficando pior agora. A dona Aparecida, a senhora, ela estava me contando, Juliano, que não foi somente esse refrigerante e outros alimentos que acabaram sendo furtados. O prejuízo, vou deixar para ela falar, Juliano. O quanto que é o prejuízo que ele deixou, não só na lanchonete, porque também teve outro estabelecimento que foi alvo de furto dessa mesma dupla, né, dona Aparecida? E o que que, qual que é o sentimento que a senhora tem, trabalhando de sol a sol, quando veio aqui e viu tudo revirado? Olha, é um sentimento de impunidade, um sentimento de raiva, de ódio, de tudo. Naquele momento, eu senti raiva de tudo, que a minha vontade era se eu encontrasse e pegar a pessoa assim. A gente não pode fazer a justiça com as próprias mãos. Mas é uma sensação que não dá para explicar, porque você vê tudo jogado. Você olha, eu olhei, cadê a televisão? Não tinha televisão. Cadê o notebook? Cadê as outras coisas que a gente tinha deixado? Não tinha nada. Quanto é o prejuízo? Olha, tudo fica em torno dos 40 mil, porque foi de estacionamento, né, também, que trouxe para cá. Ele não chegou a assaltar o estacionamento. Aqui, estava aqui, né, que era a maquininha, a agenda, os negócios que eles trabalhavam lá, que o meu filho trouxe e deixou aqui e não levou nesse dia. E a senhora se emociona muito quando lembra todo o trabalho que teve dando nisso aí? Olha, até porque, gente, esse, para comprar isso aqui, foi o acerto de serviço do meu filho. Meu filho trabalha de segurança e recebeu o acerto e comprou isso aqui. Então, como a gente vai conseguir agora repor tudo isso? Até porque não é pouco dinheiro e aqui não entra tanto. A gente abriu porque tinha o dinheiro, porque deu certo, né? E aí ele foi e comprou isso aqui. Mas agora para repor, a gente está repondo uns pouco. Mas os outros a gente não consegue. E tem que comprar televisão, tem que comprar notebook, tem que comprar tudo com o que é. Pode falar, Juliano. O semblante da dona Cida é o semblante de tantos comerciantes, pequenos comerciantes. Não é gente que está ficando milionária com a salgaderia. Quando a gente vê as lágrimas nos olhos dessa mulher, dessa trabalhadora, a gente entende a realidade de tanta gente que nessa pandemia, ela teve que fechar a salgaderia. Ficou um tempão fechada. E sem vender a coxinha, sem vender o quibe, sem vender a esfirra empada, ela não botava comida em casa. As lágrimas que correm nos olhos dessa senhora são de uma mulher que está sofrendo com a bandidagem. E quando eu digo que a bandidagem... Não tem essa história de Robin Hood, não. A bandidagem dá prejuízo para todo mundo. A bandidagem dá prejuízo para o pequeno comerciante como a dona Aparecida, que dá emprego, que gera emprego. Daqui a pouco, ela não suporta uma nova ação dessas e é obrigada a fechar as portas. E aí? Então a gente tem que parar de achar que... Ah, mas eu vi naquela imagem lá. Põe as camas de segurança de novo. Eu sei quem é, mas eu não vou denunciar. Vão parar de achar que é um crime pequeno, porque não é. É um crime que pode significar o fechamento de postos de trabalho. É um crime que pode significar a falta de comida na mesa de uma família. Então se você sabe quem é, pelo amor de Deus, 190, telefone fácil. Todo mundo sabe da polícia militar. Ligue, denuncie. Vamos colocar esse homem atrás das grades. Põe o RG dele aqui para mim, por favor. Vamos botar esse tal de Jackson atrás das grades. Se você sabe quem é, denuncie. Sabe, não vamos passar a mão na cabeça de bandido. E ela está tomando água agora, porque é o nervosismo. É o nervosismo de alguém que não sabe como é que vai repor todo esse prejuízo. As coisas do filho que tinham ficado lá. É uma situação de desespero. Rafa, deixa ela sentadinha. Ela tomou a aguinha dela aí. Ontem eu tive o prazer de conversar com ela por telefone. Ela me disse que vê o balanço sempre. Infelizmente, conversar com ela num momento difícil, num momento complicado. Mas diz a ela que a gente fez questão de mostrar a imagem desses bandidos para que eles sejam encontrados. Alguma coisa precisa ser feita. A gente trouxe essa semana reportagens falando da insegurança na região central. Não dá para aceitar mais esse tipo de coisa, Rafael Machado. Pois é, Juliana. É o grama do pequeno comerciante que gera emprego, paga imposto. Mas, infelizmente, ainda é alvo da criminalidade. Dona Aparecida, o Juliano está falando que a gente está nessa com a senhora. Qualquer informação, colocamos lá o vídeo. Estamos aqui para poder ajudar a senhora. E obrigado também por ter atendido a gente aqui, tá bom? Eu que tenho que agradecer a você e o Juliano, a todos que vieram aqui. Eu só tenho mais que agradecer, porque se não for vocês, a gente não consegue mostrar para a população como que está. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. Que Deus abençoe muito vocês, o Juliano, tudo, todos da equipe. Porque todos que a gente mandou vieram, trataram muito bem. E eu peço só misericórdia, só isso, gente. Só misericórdia para Deus que isso não aconteça mais. Porque se acontecer, é baixar as portas. Porque não tem o que fazer. Olha só, Juliano, que relato emocionante, gramático. E pelo menos a gente espera que essa dupla seja localizada e presa o mais rápido possível. Com certeza, tá? Que Deus console e com forte agora, dona Cidinha, né? E que esse homem seja preso. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, tá? Até quando a gente vai ver comerciante chorando aqui? Até quando a gente vai ver uma mulher, olha, com as marcas da idade, do trabalho, do esforço de cada dia no rosto, chorando porque ela quer continuar trabalhando e não quer dividir o lucro, que já não é grande, com um bandido? Até quando a gente vai aceitar isso? Passou da hora de uma ação conjunta ser feita. Entre a Polícia Militar, entre a Guarda Municipal, as forças de segurança precisam se unir. Porque se não, Londrina daqui a pouco, se já não tiver assim, daqui a pouco a cidade vira terra de ninguém, tá? Obrigado, Rafa. Beijão aí para a dona Maria Aparecida, meio-dia 24. Vem comigo porque o Alexandre está aqui a posto.